Muita poeira, entulho e lama. Essa é a realidade da rua 11 do loteamento Boa Vista em Timon. Uma obra iniciada há quase dois meses vem causando muitos transtornos aos moradores. A rua está interditada, impedindo a passagem dos ônibus que fazem linha do bairro e também de outros veículos. Nesta casa, o esgoto tomou de conta da frente. Um problema que seu Edson não vê a hora de ser solucionado. Tem um velho doente aí, ele sofre de Parkinson, né? E agora com esse negócio aí deu gripe nele, muito forte, estou com medo de pneumonia, essas coisas todinhas aí, viu? Caiu em pó dessa lama, essa sujeira que tem aí, né? Com esse tempo todinho, ninguém pode dormir de noite, quando o vento dá, o mau cheiro entra com tudo, sabe? O que era para ser uma obra simples e acabou se tornando... Isso, o que era uma obra para fazer em quatro dias, senhora. Quatro dias. Isso já estava com quase dois meses. Começaram a mexer nisso aqui. E sem previsão de terminar. Problemas que afetam também outros moradores. Na casa de dona Ângela, por conta da lama e poeira, quase todos já adoeceram. Só escapou minha filha uma. Mas meu marido, eu, meu filho, minha filha, a gente foi parar tudo no hospital. Tem até os papéis de encaminhamento do médico e tudo. Aí, febre, dor de cabeça, dor no corpo. Aí, eu falando aqui que era a dengue. Ele disse, não, não é a dengue, não. Meu marido abriu aqui. Aí, eles vieram, tamparam de novo. Aí, o rapaz da dengue veio, da zoonose. Aí, ele viu o mosquito da dengue, disse que não era para tampar. O carro-pipa estava aqui, só que estava utilizando a luz do porte. Aí, a sema veio. Aí, ficou como? A água entrando nas casas ali. Aí, foi que eles colocaram esse monte de barro aí que você está vendo, bem aí. Aí, ficou pior a situação. Segundo os moradores, a obra não tem previsão de quando será concluída. E quase não possui trabalhadores. E quase não possui trabalhadores.